Senão nós vamos ter que botar a indicação do programa. Vamos destruir a pauta hoje, Rodrigo. E vamos falar de que a Anvisa proibiu a venda de dois azeites e coco ralado também, uma marca do coco ralado, por conta que num rótulo não tinha o CNPJ. E aí não se sabia da onde vinha aquelas marcas de azeite, né? A gente tá num tempo aí que azeite virou artigo de luxo. Muito luxo, é produto para presente, virou artigo para presente. Eu vi um vídeo desse de comédia, a pessoa vai comprar um azeite no mercado, aí a pessoa chama bem aqui que não vão fazer a sua carta de financiamento. É, não, tem mercado que anuncia. Vai aprovar. Temos azeite em 10 vezes sem juros no cartão. Gente, é muito... Venha pra cá. O que aconteceu? Tem sommelier de azeite que você chega no mercado, o cara dá assim, você aceita um azeite de oliva colhido pelas virgens manetas dos sus alpinos de Marte. Agora, você não sabe da onde vem aquela marca, é um negócio muito complicado, né? Porque, será que é azeite mesmo? É, e nesse caso a classificação tava como extra virgem, né? E daí ele precisa passar por um processo específico, e daí ele não conseguiu provar que passava por esse processo específico para ser um extra virgem. Então, além do problema da rotulagem, ele tava classificado como errado, né? Os azeites, que é o azeite de oliva cordilheira e serrana. Isso. Nunca ouvi falar. Então, mas isso só reacende, então, o alerta pra gente se preocupar, realmente, que produtos que a gente acaba adquirindo, né? A gente entende que, de fato, ali acaba sendo mais caro, mas é importante a gente fazer uma seleção específica. É impossível também ficar sem azeite, né? É tão gostoso comer ali uma pizza com azeite, ou realmente se alimentar, faz muito bem pra saúde também. Claro, na proporção adequada, mas é importante, é imprescindível a gente estar atento ali também aos produtos e às marcas que a gente acaba adquirindo, Rodrigo. Uma coisa que eu não sei, vocês compraram já aquele azeite de galãozão, assim, do Paraguai? Tem gosto de boi. Da Argentina. Da Argentina. É do Paraguai. É top também. Do Paraguai. Claro que esse azeite aí é tudo adulterado. Gente, é um sabor de boi. Depende, depende. Um abraço pra minha mãe. Diz que esse azeite de galão, de garrafa pet. É nítido. Um grandão, assim, acho que é cinco litros. Ele é cinco litros, né? Esse, um, diz que tinha até coisa de máquina de agrícola, né? Ah, mas aí depende também do azeite que você compra, né? Assim, deve ser meio duvidoso. Não, mas era um que tava todo mundo comprando. Aqui em Maringá? É, um grandão, assim, ó. Um abraço pra minha mãe de novo. Eu vou pra Foz sempre em novembro e aí eu vou até a Argentina na feirinha lá. E é um de cinco litros que eles vendem lá na feirinha. Nossa, acha de vender aquilo lá, né? Porque é barato. É, barato, cinco litros e... E aí o cara, ele dá até pra você testar, né? Ele coloca na torradinha o azeite. Lógico que o que ele dá pra você testar, pra você provar, né? Não é o que tá lá no... É igual o abacaxi. Você já viu? Vamos voltar ao abacaxi? O abacaxi que... Você sabia que o abacaxi que vende, o caminhão que passa do abacaxi vendendo? Hã? É, que ele corta o abacaxi pra você? Aham. Você sabia que ele coloca açúcar lá, né? Com a seringuinha? Ele coloca zero cal. É, zero cal. Passa zero cal na faca. Aí você prova, hum, que abacaxi doce. Aí você chega em casa e seu abacaxi... É azedo que... Olha só, mas... Não é azedo que o querido. É do... O feirante, até o feirante que me entrega as coisas... Não é no mercado não, na sessão de... Não, do mercado eu não sei. Não, aquele que você prova. O feirante chega lá e fala... Ô, Dona Maís, hoje tem malancia, tem banana, tem abacaxi... Quem? Temperas, tem pês... Pesgos, tem pêsgos. Quem fala isso? O feirante. Tem pêsgos? Tem pêsgos? Tem pêsgos também? Será que vai querer o quê? É. Não, ele não fala. Ele já entrega. Ele já me entrega. É, é o Ribamari, é esse. Tá baratinho, tá baratinho, do Maís. É. Mas a minha mãe, ela conhece esse esquema aí do azeite maringaense aí. Não é maringaense? É que tem um lugar específico aqui em Maringá, que você vai. E aí você fecha com uma galera. Pra trazer o dia do foco? E aí essa galera dá essa missão pra uma pessoa específica e ela vai buscar os azeites. Igual o rapaz do cigarro. Da Argentina, né? Lembra do rapaz do cigarro? Aí se esse rapaz for pra ele, ele fala assim, não, que eu gosto muito de azeite. Eu fui lá com o papo a vida toda. Mas 30 litros de azeite, moço? Ele falou assim, não, é. Se acabar a energia da minha casa, eu vou acender minhas lamparinas, que jeito? Aí traz os azeites, divide pro pessoal, cada um dá uma grana, eu rateio do azeite. E cara, agora eu fiquei preocupado, porque o azeite tem um cheiro legal, tem um sabor bacana. É bom. Eu fiz arroz hoje com azeite. Então não é esse, porque tem esse que é muito bom. Não, esse é o mais famoso, que é bonzão tudo, ele é gostoso. Ele é gostoso, tem um cheiro da hora. Mas eu ia dizer que, assim ó, tem uns veneno ali no meio. Ah, não, o que você prova, eu provo esse lá da Argentina de Foz. Ele é muito saboroso, é cheiroso, cheira. É muito mais cheiroso que o daqui. É muito mais gostoso que o daqui. Ô, Maisy, conta o que é seu lugar de fala, né? É aquela parada do azeite que se esquentar ele fica tão problemático quanto o ovo. Não, não, hoje já... Não, as propriedades não é mais assim. Não, não é mais. Você pode fazer a comida, esquentar ele e comer ele e não perde. Posso fritar o leite? Não, ele só não pode chegar a uma alta temperatura. Vamos supor, você vai fazer o ovo. É o ovo. Você coloca lá, mas logo você já coloca o ovo e vai fazer. Não é? Aí tá tudo bem. Você não pode fazer pra fritura. Você vai colocar um litro de... E ficar lá com aquele óleo fritando. Ah, não posso fritar pastel no azeite. É isso. Agora, refogar, quando você refoga alguma coisa, tipo, vai colocar um alho lá rapidinho pra fazer um arroz. Tá ok. Ele não perde as propriedades. Pelo contrário, ele até ativa. Ah! Ô, querido, você tá fritando pastel no azeite? No azeite trufado ainda, né? É, peraí, tem uma coisa errada aqui na... Não, mas existe sim pessoas, por exemplo, vão grelhar o filé de peixe, por exemplo, Daí coloca uma camada lá excessiva de azeite e aí fica lá com aquele peixe. Virão de um lado, vira aí, já pode... Vai usar só como óleo, não vai ter as propriedades. Agora, quando você faz o ovo, você só coloca lá, já tirou o ovo, aí não vai chegar aquela temperatura. Ó, Jacira disse aqui que não sabia desse truque. Do abacaxi. Do abacaxi. Ah, eu derrotei o pessoal do caminhão do abacaxi. Tem outra pergunta aqui sobre azeite. Quando você vai fritar o bife, o mais correto é você colocar azeite na frigideira ou você passar o azeite no bife e pôr ele na frigideira? Aí depende o tanto de caloria que você quer de gordura, né? Do óleo. Se eu passar o azeite no bife, eu tô tendo mais calorias? Menos. Menos? É, porque você só passou um boinho. O mais indicado é isso. Não, aí depende do seu gosto. Ah, mas pra ter menos ainda, tem um negócio assim que é só um... Um borrifador, né? É, você compra na internet bem baratinho dele. Pode crer. É, agora você sabia que o bife... Você sabe como fritar direitinho o bife? Não, eu não sei. Não, o bife você não rela. Como? É, você coloca ele e não mexe mais. E nem espeta. Não, primeiro acende o fogo, mas... Não, sim. É, você já coloca na frigideira quente. Esquenta a frigideira, hein? Não colocar ele frio lá. Aí você não espeta com o garfo. Você pega algum pegadorzinho que não fure a sua carne. Aí você deixa ela sem mexer. Por quê? Deixa ela dourar toda de um lado e depois vira do outro lado. Não fica lá, aquele negócio fica virando de um lado e depois vira. Depois volta, depois volta. E aperta. Você perde o sugo da carne. O bife, uma carne alta, você percebe quando você bota ele pra fritar, o sangue sobe tudo pra cima. Se você fica virando, você vai sapatear o bife naquele sumo ali que saiu e o bife vai ficar duro. E se você furar, com o garfo, você perde aquele sugo da carne. Mas e se já sobe, já perdeu já? Não, aí é o ponto da carne que você quer. Se é mal passado, é três minutos com a panela quente, três minutos cada lado. Se é ao ponto, é cinco, se eu não me engano. Se é bem passado, é seis e meia. E voltando ao azeite, é essencial, tá? Consumir azeite todos os dias. Então, é melhor, por exemplo, untar a frigideira no azeite do que no óleo? O ideal é você comer na salada o azeite. Ah! É. Uma colherzinha aí de chá, de sobremesa na sua salada por dia é essencial. E o que é ideal untar realmente a panela? É melhor, tipo, óleo ou o pessoal faz muito banho de porco, né? É. E óleo de coco. É, e aí tem muitos tipos de gordura, porque são as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. Pra mim, óleo de coco é tão ruim quanto fritar o ovo na água, já viu isso? Com um pouquinho de açúcar. Ovo poché, né? Não, não, fazer ovo poché, ok, concordo. Mas tem gente que frita na água. Põe a água na frigideira e frita o ovo na frigideira com a água. É pra gente chamar loucura. Não, na minha casa isso é crime. Ó, 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 o Elvis mandou aqui, ó, já fiz um teste desse azeite da Argentina. É um baita mix de azeites de segunda linha, aromatizados, não é azeite extra virgem, com baixa acidez, muito menos extraída frio, como os melhores. E falando em qualidade de azeite, os frascos mais escuros são os melhores azeites. E aí se você for comprar um azeite também, que aí você quer comprar o mais barato, que não seja o mais caro, procure pegar o frasco que tá no fundo da prateleira. Porque ele tá mais escuro. Ele tá lá conservado mais escurinho, ele não tá com a luz do supermercado. Então, quanto mais escurinho ele tiver, ele conserva melhor. Ou se você puder comprar aquele dos frascos pretos, que são mais caros ainda e com menor potencial de azeite. Mas tem mais caro do que os que a gente já compra. Tem, tem. Tem uns azeite, cara. Só chegar na jacarta de creme. Não, não, é que azeite trufado não dá pra fazer tudo, louco. Nossa, mas é tão gostoso. Nossa, eu odeio, odeio. Eu odeio também. Eu gosto. Eu gosto. A Carol só abre assim, lá longe eu já falo, fecha esse negócio horrível. Cheio de gás, gás de cozinha total. É, às vezes lá no restaurante, passa um sushi ou outro com azeite trufado. Tem o barriga de salmão com azeite trufado lá, tem o carbonara trufado também. E aí, passa o prato, o cliente vira e fala assim... Cheirando essa? Você não acha que tá vazando gás, não? É. Tá falando, foi eu que perdi. Não, é brincadeira. Não, eu acho que azeite tem que ser azeite, é. Muito bem, mas falando de cheiro, de aroma... Cheiro bom, louco. Tem um aroma diferente aqui na nossa mesa, galera. Exatamente. Olha lá, a Jacira disse que tá gostando das minhas dicas. É, Jacira, a gente podia fazer um programa só de dicas. É, você tem que chamar ela para o seu podcast. Vou chamar, vou chamar. Maior entusiasta dessa entrevista. Mas o que é o cheiro diferente? Isso, sou eu, tá vendo? Exatamente. Olha só, Rodrigo, eu vou segurar.